Daniel Alves fala sobre possível vinda para o Flamengo. Empresário confirma contato do Mengão com jogador especulado nos últimos dias e mudanças e novidades no campeonato brasileiro. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar agora no seu canal do Mengão, o canal Flazueiro que está chegando na tarde dessa terça-feira com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do nosso Mengão para você. Antes de qualquer coisa, deixa eu te dar uma dica aqui. Quer ganhar esse boné do Flamengo, essa camisa do Flamengo, presta atenção, camisa de jogo do Flamengo, esse calção de jogo do Flamengo e essa mochila do Flamengo? Se inscreve no canal e assiste o vídeo completo porque eu tenho uma surpresa aí, um super sorteio para quem foi inscrito no canal. Então se inscreve aqui, botão vermelho aqui embaixo, inscrito inscreva-se. Se inscreve, acione o sino da notificação, assiste o vídeo que no final eu vou te falar o que você tem que fazer para ganhar esse kit aqui maneiríssimo do nosso Mengão. Eu já começo o vídeo falando uma situação que de ontem para hoje causou muita polêmica. Eu vi muita gente falando sobre isso e eu acho que não precisa ser falado. Eu até coloquei lá no meu Twitter. Enquanto nós ficarmos batendo palma para maluco dançar, vão existir essas coisas. Flazueiro, o que você está falando? Na declaração do Casagrande que disse que o Guerreiro é melhor do que o Gabigol, o Cavani e o Luiz Soares. Gente, isso é a opinião dele. Eu não vou ficar aqui no canal discutindo o que o outro acha, o que o outro não acha. Eu respeito a opinião de todos. É claro, posso não concordar, pode ser uma opinião totalmente contrária a mim, mas eu não vou ficar aqui, ah, porque isso, porque aquilo, porque eu acho que a gente acaba perdendo um pouco o foco do canal que é Flamengo quando a gente fica dando palco para esse tipo de coisa. Então, como eu falei no meu Twitter, eu repito aqui, não vou ficar batendo palma para maluco dançar. Eu acho que o Gabigol é melhor do que o Guerreiro. Pronto, é a minha opinião. Ele acha que não é a opinião dele, então deixa isso para lá. Eu não vou ficar aqui discutindo com esse tipo de gente, acho que nem merece o nosso tempo. Vamos falar agora do que vale a pena, mano, que é o Flamengo. Flamengo volta a campo no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro no Maracanã. Esse jogo, por enquanto, está confirmado. Flazueiro, você vai? Não sei. Estou tentando aí o nosso credenciamento junto à CBF. Devido aos protocolos e tal, as coisas não estão tão simples. A gente está tentando. Caso a gente consiga, é claro, nós iremos acompanhar essa partida direto do Maracanã. A situação é a seguinte, que eu vou passar para vocês agora, dessas mudanças. O CBF hoje emitiu mais um comunicado de algumas mudanças. Há jogadores que poderiam levar 28, só vai poder levar 23. É 11 mais 12, que faz ali o banco de reserva. Antigamente podia ir 28 atletas, agora só podem ir 23. Todo mundo será testado três dias antes daquele exame de PCR e também fará um teste rápido no dia da partida. Tanto jogadores, comissão técnicas e os árbitros dos jogos. Foram essas aí as mudanças que a CBF divulgou nessa terça-feira, já para o início do Campeonato Brasileiro. Algumas partidas estão sendo adiadas, como eu falei no vídeo de manhã. Isso porque tem a questão dos campeonatos estaduais que ainda não acabaram. Flamengo e Atlético Mineiro, o jogo se mantém de pé e a gente segue monitorando toda essa situação. Caso aconteça alguma mudança, é claro, iremos aqui trazer para vocês, já que o nosso canal está sempre ligado em tudo que está acontecendo. Antes de eu passar para a próxima notícia e falar desse lateral aí, que segundo informações do empresário, o Flamengo está sondando, deixa eu falar com você que essa semana é dia dos pais. E você quer comprar um presente para o seu pai? Lojas Oficiais do Flamengo, na São Rubro Negra da Rodoviária, é parceira aqui do canal e estão em promoção para a camisa oficial do Flamengo 3 de 2019. Está saindo a R$179,00 a camisa que custava R$250,00. Também tem camisa do Megão lá, oficial, camisa da Brasline, tem várias camisas do Flamengo lá para você. Para fazer a compra é muito fácil, basta você chamar no WhatsApp 921-998-64-6665. Vou repetir, 21-998-64-6665 é o número do WhatsApp da loja Nação Rubro Negra da Rodoviária. Chama lá, compra o presente para o seu pai, vai chegar na casa dele. Eles entregam em todo o Brasil e tenho certeza que você vai gostar demais, beleza? Vamos falar agora da situação aí envolvendo o lateral lá do Colom, que está sendo especulado no Flamengo. Está todo mundo falando que o Flamengo quer comprar esse menino. O menino lá do Colom, o nome dele é Alex Vigo. O empresário dele, o empresa, preste atenção, o empresário dele, falou que houve sim, confirmou que houve sim contato entre Flamengo e o jogador. Abre aspas para o empresário. Fui procurado pelo Flamengo. No entanto, foi apenas uma conversa, uma sondagem. Não há valor estipulado para multa recisória. O dirigente falou que o clube argentino ainda não colocou ainda um valor da multa do jogador e ele alega que foi procurado. Gente, isso quem está falando é o empresário. Do lado do Flamengo, ninguém confirma essa informação. Eu mantenho o que eu falei de manhã aqui. Do lado do Flamengo, ninguém confirma a informação de que Alex Vigo estaria vindo para o Flamengo. Já falei e torno a repetir. Eu acho que o Flamengo deve dar uma chance para o Mateuzinho jogar na lateral direita. Eu acho isso, é minha opinião. Quero muito ver. Ah, mas e se não for bom? Se não for bom, a gente contrata outro. Mas eu acho que a gente não pode pegar o menino e deixar ele isolado no canto sem testar. Tem que testar. Como é que testa? Jogando. Bota para jogar. Tem condição de jogar? Tem condição de jogo? Beleza. Então vai ser o reserva do Rafinha. Não tem? Vamos procurar outro. Pronto, gente. É tão simples assim. Já que a diretoria e parte do futebol do Flamengo acha que não está dando para o João Lucas, vamos testar o Mateuzinho. Se não der para o Mateuzinho, a gente procura outro. Mas eu acho que é uma gastação de dinheiro desnecessária contratar um material agora, sendo que ainda tem aí o Mateuzinho para ser testado. Vamos falar agora da situação aí envolvendo o Daniel Alves. Porque o Daniel Alves deu uma entrevista, inclusive deu boas-vindas ao novo técnico do Flamengo, o Dominec. Ele falou que já trabalhou com o Dominec lá no Barcelona. Deu boas-vindas ao treinador. Falou várias coisas. Falou muito bem até do Dominec. Que disse que foram anos incríveis que eles trabalharam por lá. E é claro, não podia deixar de tocar num assunto relacionado ao Flamengo. Então abre aspas para o Daniel Alves aí que foi especulado no Flamengo no último final de semana. Uma coisa eu gostaria de deixar muito claro para esse debate. Não existe e nunca existiu. O único clube no Brasil que eu jogaria é o São Paulo. Tudo que sair sobre Dani em outro clube do Brasil pode falar que é mentira. Estou aqui por um sonho e não por dinheiro. Então o Daniel Alves já falou, olha, tudo que sair aí que eu estou indo para clube A, clube B, clube C, isso é mentira. Eu estou aqui por um sonho, não estou aqui por dinheiro. Então o Daniel Alves já confirmou aí, já afirmou que não está vindo para o Flamengo. Aquela informação aí que foi vinculada no final de semana, que os empresários dele estariam tentando colocar ele no Flamengo. Ele mesmo já foi a público e já desmentiu tudo isso. Vamos esperar para ver o que acontece. A gente sabe como é que o futebol funciona. Ó, indicar a vocês aqui um aplicativo de notícias do Flamengo. É o nosso aplicativo aqui do canal. O aplicativo Flazoeiro. Nele você pode ver todas as notícias do Flamengo. Tudo que acontece no Mengão sai imediatamente em nosso aplicativo. Dominec, ó, Dominec indica mudanças sutis. Tudo que acontece, ó. Daniel Alves nega que estaria vindo para o Flamengo. Ó, tudo, 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 tudo aqui. Jornal, uma notícia importante. O jornal espanhol coloca craque do Flamengo a ser observado no Brasileirão. Estou falando do Ramon lateral esquerdo. Aqui, ó, várias coisas. Todas as notícias, tudo que acontece no Flamengo sai aqui em nosso aplicativo também. Então, você que quiser baixar o nosso aplicativo, o nome dele é Flazoeiro. É só você baixar na Apple Store e também na Google Play. Tenho certeza que vocês vão gostar demais. Agora, para terminar o vídeo, mano, quer ganhar? Vou até pegar aqui, mano. Quer ganhar essa mochila do Mengão? Olha que mochila maneira do Flamengo. Adidas e Flamengo. Quer ganhar essa mochila? Dentro dela vai uma camisa de jogo do Mengão. Presta atenção. Camisa de jogo do zagueiro Matheus Tuller. Camisa de jogo do Mengão. Vai um bonézão insano do Mengão. Ó, e vai também esse calção aqui, ó. Calção de jogo. Calção de jogo do Flamengo. Você quer ganhar? É muito fácil. Estou deixando o link aqui no primeiro comentário oficial do vídeo. É o link do sorteio que está sendo feito lá no canal da minha amiga Julia Matos junto comigo. Tem que ser inscrito aqui em nosso canal e tem que ser inscrito no canal dela. Então vai lá, se inscreve no canal dela e assiste o vídeo. Que aí você vai entender como você pode participar. Quero muito que você ganhe, hein? Então participa lá. Você vai ganhar se Deus quiser, hein? Nós vamos mandar esse kit maneiro para a sua casa, tá certo? De hoje foi isso. Você não é inscrito no canal, não? Se inscreve aí no canal para participar dos sorteios. Também para ficar por dentro de tudo que acontece no rubro negro mais querido do Brasil. E muito obrigado por tudo. Tamo junto. Valeu e é nóis.